Fala galera, beleza? Estamos aqui para o nosso terceiro episódio de Resident Evil 7 Sim galera, pra quem não viu ainda, postamos o primeiro episódio e depois fizemos uma live com as minhas amigas E a propósito, se vocês gostaram da live, comentem aí embaixo que eu posso fazer mais lives com elas A gente parou aqui, nesse esqueminha a gente tava precisando achar as três cabeças As três cabeças aqui Do bicho Ai caralho Ai cacete, corre viado, corre viado Que susto mano, já comecei Caralho Meu Deus mano, tá aqui essa agressividade Calma, calma Vamos tentar ir pra outra sala lá, porque a gente despista ele, pera aí Meu Deus bicho Sério mesmo, tomei um sustinho básico Caralho que susto, tá beleza, o cara já começou me cagando na calça Eu queria saber como é que pegava, como é que pega esse negócio aqui, não sei se é mais pra frente Foda véi Eu tô escutando a voz do cara Tá, esse jornal aqui eu já li Se eu vejo, se eu acho alguma outra coisa Ai cacete Eu já sei o que eu vou fazer Eu preciso voltar lá naquela sala Eu preciso voltar lá naquela sala A gente vai vir aqui, ó E vai dar uma volta Por ele aqui Vem aqui Eu já fui, já abri Ok Tá, sai, sai, sai Melhor ficar com a faca do que nada Porque eu não tô conseguindo pegar a arma de volta Tá, beleza Aqui a gente vai pôr o... Pêndulo Beleza Será que ele vai tá aqui embaixo? Puta que pariu Tá, vem cá, vem cá, vem cá Tenho sim, amigão Vai, vem logo Vem cá me pegar Eu tô aqui, vem Vai, eu vou dar um tiro Não sei pra você me achar Vem cá, logo Vai logo, vem cá Desgraça Olha eu aqui, ó Oi, hein Deixa a porta Fecha a outra porta Vai, viado Corre, 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 corre Se ele aparecer aqui eu tô fodido Tá, abriu ali Vai, 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 vai Vai, 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 vai Corre, corre, corre Beleza Beleza A gente já tá com dois Só vou um negócio A gente tá com os dois Tá, beleza A gente tá com as duas cabeças Deixa eu pôr as duas cabeças ali Porque daí já desocupo espaço também Mas porque eu preciso de espaço Beleza Colocamos duas cabeças Falta só uma Vai, vai, vai Agora corre Espaço, vai Beleza Essa daqui a gente vai voltar Pra um outro lugar Que a gente já tava A gente já veio pra cá Só que eu vou dar mais uma fuçada aqui Porque pra cá Pra lá a gente já fuçou tudo, mano A gente pegou tudo Aqui eu acho que a gente já tinha pegado Pegado A gente já tinha pego tudo Eu não sei porque que funciona Quebrar isso, velho Alguém sabe? Aqui, ó Esse item a gente não tinha pego Aqui já tinha pego Ok Tá, não tem Tá bom Deixa eu só ver se tem mais alguma Aqui já peguei Tá 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 Fecha a porta Ah, isso não dá pra me quebrar Beleza, Vini Tá certo Beleza Nossa Que caralho Que nojo, mano Essa daqui Essa aqui é a sala principal, galera Essa aqui é a sala que a gente tava Tá vendo? Aquela principal que você sobe Tem a escada aqui Aí aqui tem a sala da Da 12 Tem que obter escopeta Mas eu não sei como, velho Tá Essa porta aqui tá trancada Tá, essa porta tá trancada Vamos pra cá, então Aqui também não tem nada Tá, vamos abrir aqui Tá, aqui tem Vamos ver o que a gente acha Tá, balichas Gosto muito Ah, beleza Fechou a porta já Isso que eu queria Fecha essa aqui também Ah Uma cabeça estranha aqui Nada Ah, tá trancada Essa aqui é pra dar um save Esse aqui é Esse aqui é o Deixa eu ver se tem alguma coisa pra guardar aqui Pode guardar essa aqui, mano Beleza Guardamos Vamos meter um save aqui Beleza Dando aquele save Vamos ver o que que é isso aqui Querida Cortney Esses malditos estão me preocupando Procurando Mas talvez isso Isso dê uma chance de você escapar Encontre os relevos em forma de cabeças caninas Que é o que a gente tá procurando Eu vi uma das cabeças Na sala da dissecação subterrânea Pegue É a chave pra sair daqui Provavelmente é a Aquela sala lá de baixo Que a gente acabou de De ver Tem algo errado comigo Deve ser aquela merda Que me fizeram comer Que no caso Eu acho que eu comi também Se eu vou morrer Eu quero pelo menos Ir lutando Vou pegar aquela escopeta Que veio na sala da recriação Fazer eles se arrepender Do que fizeram comigo Qual escopeta? A gente viu duas escopetas Se eu não me engano Duas doze Que é aquela primeira Que a gente não consegue pegar E a segunda Que era uma salinha Que ficava com a velha Você precisa cair fora daqui Eu te amo Courtney Com amor Travis Não sei o que é Travis Vamos descer aqui então Caralho Eu tomei um susto Que a minha sombra Eu tenho uma leve impressão Que esse bagulho Vai sair um bicho Mano Mano Sério mesmo Pra mim vai sair um monstro Daqui velho Nossa velho Tenho certeza absoluta Ai caralho Puta que pariu E agora Que eu faço Com essa porra velho Não E agora Eu não sei o que eu faço Sinceramente Não sei Eu vou tentar Desbrar ela velho Será que ela não vem? Não Lógico que ela não vem Né O jogo não quer Dar boa aí pra você não Filhão Nossa Ela volta tudo lá pra trás Será que eu tenho que passar Correndo por ela? Ela apareceu atrás de mim Ai caralho Filho da puta Que susto Caralho Porra Ai caralho Tem dois Ai filho da puta Meu Deus Como assim tem dois Mano Caralho velho Como assim bicho Quer me fuder Como assim tem três Quatro Meu Deus Ah não Esse jogo é muito bom Ah já era Vou morrer mano Não Não filho da mãe Ai bicho Lucas Eu peguei o cara Que vive tentando escapar E tranquei ele Num incinerador Da esquerda Para não fugir De novo Acabei Você sabe qual era a porta Lembre Lembre Três A S É uma palma da mão Faça o que quiser Joga uma venta aqui Nossa velho Que bosta De bicho Eu vou sair lá Vai ter bicho pra caralho Ah Tem uma leve impressão Que eu vou morrer aqui Tá Espaço me protege É verdade Eu esqueço disso Morreu? Boa Beleza galera Por favor Que não apareça mais bicho Trancada Tá Aqui não tem nada Ué Será que tem que pegar Esses bichos E pô Ali Que susto Eu tô chutando a cadeira Aqui pra ser que era um bicho É Agora eu fiquei na dúvida Mano Será que é tipo Um código Calma Deixa eu ler de novo Agora eu vou ler mais calmo Pera aí Eu peguei o cara Que vive Tentando escapar Tranquei ele No incinerador Da esquerda Para não fugir de novo Acabe com ele Quando ele estiver pronto Você sabe como abrir a porta Né Lembre-se 3 A S É uma palma da E uma palma da mão 3 3 3 As E uma palma da mão Faço o que quiser Com a garota dele Não entendi Mano Sinceramente Eu não entendi O que eu faço com isso Não Caralho Não era pra jogar isso Eu vou tentar jogar um bicho ali Não sei se vai dar bom Mas enfim Ai que susto Meu Deus do céu Ai que caralho Ai Sai 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 Ah vou morrer Sai 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 Ah que brincade Meu Deus Corre 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 bicho Eu tenho quase certeza Que eu tenho que fazer Alguma coisa aqui Mano Morri Merda mano Tá beleza Então tem uma sala lá Que susto Bicho Puta que pariu Começa a brotar esses caras Chato Tá beleza O bom que a gente tem Tem todas as paradas de novo Beleza Basta assim Não vou ficar matando ninguém Não mano Eu vou correr Vou pegar as paradas Vamos ver o que a gente faz Ah caralho Eu falo que eu não vou ficar matando Mas eu mato Meu instinto assassino Sobre sai Eu acho que é mais fácil Eu matar do que eu ficar correndo Eu errei o tiro Errei o tiro Beleza Eu protegi Beleza Boa Eu acho que tá bom Eu ficar fazendo isso Mas sei lá Bom 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 A gente sabe que não dá Mas enfim Se eu for trazendo de um em um E matando Eu acho que tá até bom Tinha uma parada aqui Que eu não tinha visto Burrão Mais bala Erva Mais bala Vamos ver Mapa da área de processamento Ó a área de processamento É essa que a gente tá Galera Então a gente tá aqui ó A sala do incinerador É aquela Que a gente desce a escada aqui Nossa Nem sei onde que é Na moral Tá Depois a gente vê A gente chega lá Ah beleza Vamos deixar tudo aberto Aqui a princípio Eu acho que tá save Ó tem uma árvore aqui Ó um negócio pra gente abrir Foto de tesouro Ok Ok Chave de escorpião Ah tá Chave de escorpião Galera Porque tem umas Umas portas Tem umas portas Na casa que são chamadas De portas de escorpião O que que é isso Tá Na sala da dissecação É onde o cara falou Que tinha uma 12 Mas a gente tem que ir lá na Não é na sala da dissecação Que a gente tem que ir mesmo O que que a gente precisava No incinerador então Não entendi velho Não entendi mano Tinha um bilhete lá Falando do bagulho Do incinerador Tá beleza Pegamos de novo Mais uma daquele Ó Carpo de escorpião Tem espaço insuficiente Ah não entendi Que porra é essa Ia ser bom a gente pegar Essa parada de escorpeta Eu acho que eu vou jogar Essa moeda antiga fora Não Galera É o seguinte Eu vou fazer um corte aqui Porque eu vou voltar Lá Na onde a gente estava Vou deixar Algumas parada No baú E aí eu volto pra cá Vou fazer um cortezinho Rapidão Beleza galera Voltei aqui Da onde a gente parou Já peguei o cartucho aqui Beleza Vamos tentar abrir aqui Que legal Essa chave Se eu soubesse Nem tinha voltado pra cá Desgraça Burro pra caralho Ao invés de que está Tá Vou fazer o seguinte A gente vai ter que achar Uma chave Mano Ué Mas Ué Tá Enfim Eu vou ter que subir Eu vou voltar lá Pra ver Nas salas Com essa Pra gente ver Com essa Com essa chave Pra ver se a gente consegue Abrir alguma coisa De bom Vamos lá Vamos tentar abrir Alguma sala nova Aqui Logo aqui na frente A gente tem uma Uma sala do escorpião Ó Ó Ó Essa aqui é a sala do escorpião Ela volta pra mim? Volta Show de bola Ah Tá de cá O que é Pensei que era um lugar novo Tá Mas enfim Tô escutando o velho O velho acabou de passar pra lá Velho Ali onde ficou Aqui A sala que tem aqui É do escorpião Também Vamos ver Não lembro Foi mesmo assim A gente não ia conseguir Passar naquele velho Lá mesmo Então vamos Vamos por aqui Pra gente ver Qualquer coisa A gente volta E tenta ir pra aquela lá Porque lá Eu lembro Que tem mais uma Sala do escorpião Lá em cima Essa aqui não é a sala Do escorpião não Acho que aqui é a do Batman Não Não funciona Tá Beleza Esse aqui não funciona Então a gente vai ter que ir lá Enfrentar o velho Mesmo Lá vamos nós Ai mano Esse jogo tá muito da hora Velho Sério mesmo Nossa Eu sou apaixonado De Resident Evil Mano Sempre falei pra vocês Tanto é que hoje Vai lançar o filme Com certeza absoluta Eu corto Ah beleza Esse também não dá Com certeza Eu vou lá assistir Mano Escopeta Show Delícia Escopeta quebrada ainda Tô cansado de perseguir Esses bostas no quintal Da próxima vez Que um dos hostes correr Esconda Os relevos De cachorro Para que eles não saiam Da casa Vamos esconder assim Relógio de parede Da sala de estar Ai caralho Pera aí tio Ah mano Será que Não Caralho Caralho velho Que desgraça Vem cá velho Vem 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 que eu te Eu vou fazer assim Ficar aqui embaixo Vem 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 Caiu 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 Show de bola Vambora 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 Eu vou tentar um negócio Meio suicida Foi um negócio Meio retardado Que eu fiz aqui Deixa eu sobrar um negócio Escopeta quebrada Essa Escopeta quebrada Não pode ser usada Ou seja A gente vai ter que trocar ela Por aquela Por aquela que a gente tava Mas agora eu tô com medo De sair Eu tô com medo De sair aquele velho Lá me esperando Ai velho Vamos torcer aqui Eu esperei um tempinho Galera Pra ver se Faz alguma diferença Não sei se vai fazer Mas enfim Aparentemente fez Vamos pegar essa 12 Porra Peguei duas balas dela Nossa Essa 12 Deve fazer estraga Hein parceiro Vamos pôr a 12 Pegada Beleza Vamos lá então Pra nossa missão Que é Ler aquela desgraça E fuçar naquele quarto Vamos fechar aqui Tá Mais bilhete Nada Munição Pra 12 Que eu adoro Tá Tá Ops Eu não tô entendendo Velho Por que Que tem uns itens Meio aleatórios Aqui Tá ligado Tipo essa dentadura Mano Tem nada a ver Tá Enfim Vamos ler aqui Tô cansado de perseguir Esboços no quintal Da próxima vez Que um dos ossos correr Escondo os celeiros Do cachorro Para que eles Não saiam da casa Os celeiros do cachorro Que a gente tá precisando Vamos esconder assim Relógio da parede Da sala de estar Pegamos Eita Livro na sala De recriação Pegamos E sala de dissecação No porão Ok Tá A gente já sabe disso Mudou nada pra gente Querida senhora Becker Como você tem sido Recentemente Faz muito tempo que Desde que você veio aqui Fazer um check up Estou escrevendo pra avisar Que terminei de examinar Seu saio X Essas áreas escolhas Do crânio São estruturas semelhantes A fungos Que parecem estar Relacionadas a mofo As anunciações e ruídos Que você diz ouvir Podem estar relacionadas A esse desenvolvimento Se os sintomas Foram Devidos a uma parasita Fúngico Ele deve ser removido Antes que seja tarde Não quero lhe assustar Mas estou seriamente Preocupado com sua saúde Por favor Venha ao hospital Assim que ler esta carta É como o seu médico Recomendo fortemente Que faça mais testes Cranford Hospital Ok Qual que é o nome da mulher? Senhora Becker Será que é aquela mulher louca? Aquela retardada? Tá Eu acho que aqui A gente não vai ter mais nada Deixa eu ver se tem mais Tá A chave está aqui com a gente Vamos ver se a gente Vamos abrir isso daqui Ah só dá pra usar uma vez Tá Barra de 12 Ok Bom Vou dar uma fotadinha aqui Só pra né Ok Ok Aqui não tem nada Caralho É muita chave Parece não ser caixa Que nem ó Tipo Mano Olha esse item aqui Mano Não tem nada Tem alguma coisa aí Velho Eu tenho certeza Tá Beleza O velho foi embora A gente vai ter que Ir lá embaixo Então Provavelmente com essa 12 A gente consegue destruir melhor Os bichos Mano A gente vai ter que ir lá embaixo De novo E naquela parte do Do incinerário Eu lembro que eu cheguei A ver um negócio de botão lá Ah mano Eu sou muito burro Não Pera aí Na moral Eu sou muito burro Não Vou voltar aqui Não precisa vir passar por isso tudo não Velho Eu abri a porta lá Mano Eu sou muito jumento O que eu tô falando Esses jogos de pensar Muito A cabecinha fica louca Vamos aqui Porque essa porta tá aberta Beleza Vou só guardar aqui Ah Vamos guardar o que Vamos guardar isso aqui Ok Putz Se eu tô na dúvida Acho que vai precisar Mano Vamos guardar né Sei lá se precisa ou não Eu acho que eu vou guardar a 12 Galera Porque eu ficar cargando a 12 Também é foda É muita coisa Pra eu carregar Vou dar aquele savezinho Marotes Bom galera Então eu vou finalizar por aqui Já vai sair o próximo episódio amanhã Ou talvez hoje Não sei se vocês querem Que saia outro episódio hoje Deixa aí nos comentários E não esquece De deixar seu like Que ajuda demais Essa série Então é isso aí Espero que vocês estejam gostando Se você estiver gostando Deixa like Se inscreve no canal Se você é novo Não esquece Se vocês querem live mais Com as minhas amigas de novo Deixa aí nos comentários também É isso aí galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Tamo junto Forte abraço É nóis É nóis É nóis É nóis j